Durante a gravação de um filme em um batalhão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, artistas que participavam de uma cena foram ofendidos em comentários racistas e homofóbicos numa rede social. E as ofensas partiram dos bombeiros. A atriz Cacau Protássio está à frente da cena. A tropa, formada por bailarinos, começa a dançar. Todos estão fardados para gravar um filme. As cenas são gravadas em um batalhão do Corpo de Bombeiros. E despertaram uma série de ofensas entre os bombeiros em grupos de rede social. Mensagens racistas e homofóbicas circularam em áudios. Meta aquela gorda preta filha... Numa farda de bombeiro, uma bucha de carão daquela, um bando de bailarino... Entendeu, meu irmão? Quebrando até o chão. As gravações aconteceram no último domingo, aqui na sede do Corpo de Bombeiros, no centro do Rio. Tudo foi autorizado e aprovado pelo Comando-Geral do Batalhão. Mas, de acordo com um dos áudios vazados em trocas de mensagens, o comandante voltou atrás. O desabafo da atriz foi postado em uma rede social. Eu sei que eu sou uma pessoa forte, mas ouvir tudo isso de um ser humano, porque, querendo ou não, ele é um ser humano, é horrível, é muito triste. E como uma pessoa que veste uma farda tão linda tem essa postura? Para essa defensora pública, os bombeiros podem ser responsabilizados por racismo e injúria racial. É muito importante, inclusive, para a dignidade da corporação e dos demais servidores do Corpo de Bombeiros, que esse fato seja punido e tratado com devido rigor. O Corpo de Bombeiros informou que vai identificar e apurar a conduta dos supostos envolvidos. As produtoras do filme se solidarizam com a atriz e entendem que esta não é a postura da corporação, e sim a opinião isolada de alguns presentes no dia das filmagens.